Sabe que notícia eu recebi esses dias? Um cara na Romênia fez um favor de processar Deus. Já imaginou uma coisa dessa? Ele contratou um advogado, falou, advogado, estou precisando de um favor, eu estou sendo vítima de maus tratos e eu queria processar Deus. Já imaginou uma coisa dessa? O que ele fez? O advogado fez a petição, fez tudo bonitinho, fez certinho. Aí o que eles fizeram? Tentaram enviar para o endereço de Deus a solicitação para ele comparecer no tribunal, mas tiveram dificuldade de encontrar o endereço do Criador e o caso foi arquivado porque não encontraram formas de chamá-lo para depor. Já imaginou uma coisa dessa? Uma pessoa processar Deus por maus tratos, não é verdade? Só que a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 19, verso 3, que é a insensatez do homem que o leva à ruína, mas ele se ira contra o Senhor. Traduzindo para português, o homem é burro igual um jumento, igual um cavalo, igual um jegue, mas ele põe a culpa em quem? No Criador. Essa história é velha, não é verdade? A gente vê ela todos os dias. A gente faz coisas que não deveria fazer, fala coisas que não deveria falar, vai em lugares que não deveria ir, negocia de forma que não deveria negociar, e depois a gente fala, quem é o culpado? É Deus que não está olhando para a minha vida, é o Senhor. Tem um irmão que eu apelidei, ele diz, irmão Aff, irmão Aff, toda vez que eu chego perto dele, e aí, como é que estão as coisas? Aff, está difícil demais, eu não sei o que eu vou fazer, porque aconteceu comigo isso, aconteceu aquilo, e um dia esse irmão soltou para mim. Ele falou comigo, é, eu acho que Deus assim, sei lá, talvez ele tenha filhos prediletos, a Bíblia diz, Deus não tem filhos prediletos, sabe qual foi a resposta que eu dei para esse homem? A mesma resposta que eu dei para você aqui hoje, Deus não tem filhos prediletos, Ele tem filhos que o preferem mais do que outros. Nós não podemos culpar o Senhor por nada de ruim que nos acontece, não existe processar a Deus, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, um homem quer se queixar de alguma coisa, que se queixe dos seus próprios pecados, que reclame de si mesmo, então hoje a gente aprende o seguinte, Deus não é parte do problema, Deus é parte da solução, Deus é parte da alegria, Deus é parte da vitória, da resposta, sem Ele a gente está frito, e Ele está aqui hoje no estúdio, está aí na sua casa, e vai mudar a nossa história, o Senhor está aqui, e o programa hoje está pegando fogo, minha banda!